Bom dia a todos. Essa celebração de hoje tem as seguintes intenções. José Gonçalves de Oliveira, sétimo dia de falecimento. Vanda Dias Averaneda Humano, Alfeu Ferruz e Negri, Anitta Ribeiro de Andrade, Maximilio Paulista, José Pinto Martins, Gustavo de Andrade Martins, Pedrina Martins, Roberto Pinto Martins, Edgar Pinto Martins, Aparecida Campione Garril, um mês de falecimento, Brás de Oliveira, dois anos de falecimento, em ação de graças pelos 48 anos do coral Paulo VI, em ação de graças pelo sucesso da cirurgia realizada essa semana por Neide da Silva Amorim, Márcia Regina de Aguiara Amorim e também Pedro Ramos. Meus irmãos, hoje nós estamos celebrando o vigésimo nono domingo do tempo comum. Também celebramos hoje o dia mundial das missões. Nesta celebração de hoje, nós vamos ver o tamanho da força e o poder da oração. A capacidade de transformação e de mudança que ela pode provocar na nossa vida. E para que haja essa transformação e essa mudança, meus irmãos, nós temos que ser perseverantes. Nós temos que ser insistentes nos nossos pedidos. Para que alcancemos os nossos objetivos, não podemos ser pessoas desanimadas. Só alcançaremos a vitória com muita justiça e também com muita persistência. E hoje, somos convidados a refletir sobre a nossa vida quanto à dimensão da prática da oração. Precisamos valorizar essa prática que dá sentido à nossa existência e nos impulsiona para fazer chegar o Evangelho em todo o mundo. Celebremos com fé e esperança na certeza de que Deus faz a história conosco através da oração. Eu vos convido a ficar de pé e recebemos o celebrante juntamente com o ministro. Vem, vem, vem louvar, encher este lugar de glória, encher este lugar de glória, com a glória do Senhor. Vem, vem, vem louvar, encher este lugar de glória, encher este lugar de glória, com a glória do Senhor. Quando Deus envia seu Espírito, nos conduz a fé e nos faz cantar o seu amor. Seu amor em cada coração, nos garante a paz e nos faz cantar o seu louvor. Vem, 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 vem louvar, encher este lugar de glória, encher este lugar de glória, com a glória do Senhor. Vem, 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 vem louvar, encher este lugar de glória, encher este lugar de glória, com a glória do Senhor. Um bom dia a todos. Sejam todos e todas bem-vindos a esta celebração da Eucaristia. Nós estamos celebrando hoje o Dia Mundial das Missões. Nós somos missionários e prezamos sempre provar do amor de Deus E também dedicar amor aos irmãos Ir ao encontro das pessoas Então se aproxime um do outro Aperge a mão e diga bom dia E acolhe seu irmão Bom dia, bom dia, bom dia Hoje eu estou tão feliz Bom dia, bom dia, bom dia Meu coração é gringue Bom dia, bom dia, bom dia Vamos sorrir e cantar Para a mulher é tão bela Que o destino a amar E juntos também vamos adorar o hino A Santíssima Trindade Em nome do Pai do Filho Em nome do Pai do Filho Em nome do Espírito Santo Amém Eu desejo a vocês que a graça e a paz de Jesus Cristo O amor do Pai, a comunhão e a alegria Do Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Bendito é Deus que nos reúne No amor de Cristo O amor de Cristo Salva todos nós O amor de Cristo cura Nossos corações O amor de Cristo Perdoa Nesse sentido Queremos pedir perdão a Deus De nossas falhas Nossos pecados Nós estamos vivendo O horário de verão E algumas pessoas ontem Esperaram da meia noite Para mexer no relógio Foi dormir tarde Podia ter adiantado antes E dormir Outras pessoas nem mexeram nos ponteiros Vão chegar depois que terminar a missa hoje Aqui No horário antigo A gente precisa acertar os ponteiros do relógio Para não perder algumas coisas na vida A gente precisa também acertar os ponteiros com Deus E ver se a nossa vida está de acordo com o que Deus quer E acertar os ponteiros significa pedir perdão Abaixa a cabeça por um instante Peça perdão a Deus De seus pecados Que Deus tenha compaixão e misericórdia de todos nós Vamos insistir no pedido de perdão cantando Pelas flores deste mundo Ó Senhor Te imploramos piedade Travamos o tempo de minha criação Teus ouvidos se incrirem ao clamor Desta gente oprimida A festa que contou a salvação A tua paz Bendita e maldade Cada quadro se está, abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder, o seu testemunho, o teu povo, teu reino vem a noite e eleição, teu reino vem a noite e eleição. Põe amor no seu coração e diga, Deus Pai, perdoe os meus pecados, porque deles eu me arrependo e de hoje em diante vou me esforçar para viver o Evangelho e crescer na fé, ilumine o meu caminho, abençoe a minha vida, a minha família e toda a comunidade para crescermos na mesma fé, amém. Deus todo cheiro de bondade e rique de misericórdia, olhe para nós, veja em nós o desejo sincero de conversão, perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna, amém. Da alegria do perdão e da alegria de estarmos celebrando hoje, também o aniversário do Grupo Paulo VI, 48 anos. Vamos louvar a Deus por essa graça. Vamos louvar a Deus também porque nos deu Cristo como Senhor e Salvador. Vamos cantar louvores a Deus. Os anjos e santos aos pés e os homens da terra também, O rindo que a morte nos cantem, a Deus que nos quer cantor bem. A Deus que nos quer cantor bem, nós queremos cantor bem, sempre mais em querer. A Deus que nos quer cantor bem, nós queremos cantor bem, sempre mais em querer. A Deus que nos quer cantor bem, a Deus que nos quer cantor bem, Nós queremos cantor bem, sempre mais em querer. A Deus que nos quer cantor bem, nós queremos cantor bem, sempre mais em querer. Morimos. Estamos rezando esta missa pelas intenções que foram apresentadas no início da celebração, também pelas intenções que humildemente colocamos sobre o altar. Vamos rezar também por todos aqueles que serão batizados hoje. Hoje é dia de batizado em nossa comunidade. Nós vamos batizar 21 pessoas, crianças e também alguns adultos na nossa comunidade. Que Deus nos abençoe e abençoe seus pais e padrinhos. Cada um de nós abaixa a cabeça e apresente a Deus outras intenções pelas quais você quer rezar. Pense em alguém da família e peça para Deus abençoar. Pense em algum amigo seu também e peça para Deus abençoar. Depois peça uma graça para a sua vida. Rezaremos por estas intenções que nascem de nossos corações. Rezamos também em ação de graças pelo aniversário do grupo de cântico Paulo VI. Rezamos também pelos nossos catequizandos, que eles estão desde ontem fazendo retiro no centro de formação São Francisco de Assis, para que esse retiro possa mover nossos jovens para o encontro de Cristo. Vamos dizer juntos, Deus eterno e Todo-Poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho na unidade do Espírito Santo Amém Sentados, vamos ouvir atentamente a Palavra de Deus Nesta celebração de hoje, a primeira leitura que nós vamos ouvir que é tirada do livro do Êxodo, né? Vamos perceber que já naquele tempo o povo de Deus já encontrava dificuldade Os lobos e os homens insensatos lutavam contra o povo de Deus Mas o povo tinha Moisés que ia na presença de Deus pedir para o povo E Moisés pedia para que o povo não desanimasse quando nasce na luta porque a Palavra de Deus é eficaz Ela tem que permanecer para sempre E na segunda leitura da carta de São Paulo a Timóteo Paulo alerta também Timóteo e nós também hoje que a Palavra de Deus tem que ser transmitida com seriedade porque ela é o sinal da nossa fé E o Evangelho nos apresenta que Deus fará justiça por aqueles que clamam por misericórdia Vamos ouvir as leituras Leitura do livro do Êxodo Naqueles dias os amalecitas vieram atacar Israel em Rafidim Moisés disse a Josué Escolhe alguns homens e vai combater contra os amalecitas Amanhã estarei de pé no altar da colina com a vara de Deus na mão Josué fez o que Moisés lhe tinha mandado e combateu os amalecitas Moisés Arão e Ur subiram ao topo da colina e enquanto Moisés conservava a mão levantada Israel vencia quando abaixava a mão vencia Amaleque Ora as mãos de Moisés tornaram-se pesadas pegando então uma pedra colocaram-na debaixo dele para que se sentasse e Arão e Ur um de cada lado sustentavam as mãos de Moisés assim suas mãos não se fadicaram até ao pôr do sol e Josué derrotou Amaleque e sua gente a fio da espada palavra do Senhor Graças a Deus O Senhor é que me vem o meu socorro O Senhor que fez o céu e fez a terra O Senhor é que me vem o meu socorro O Senhor que fez o céu e fez a terra O Senhor que fez o céu Eu levanto os meus olhos para os montes de onde pode vir o meu socorro O Senhor é que me vem o meu socorro O Senhor que fez o céu e fez a terra O Senhor é que me vem o meu socorro O Senhor que fez o céu e fez a terra Ele não deixa tropeçar em um dos meus pés E não dorme quem te guarda e te vigia Ele não dorme nem cochila aquele que eu guarda de Israel O Senhor é que me vem o meu socorro O Senhor que fez o céu e fez a terra O Senhor é teu guarda e teu vigia É uma sombra protetora a tua direita Não vai ferir-te o sol durante o dia Nem a lua nem a lua Atravésia toda noite O Senhor é que me vem o meu socorro O Senhor que fez o céu e fez a terra O Senhor te guardará de todo mal Ele mesmo vai cuidar da tua vida Deus te guarda na partida e na chegada Ele te guarda desde agora e para sempre O Senhor é que me vem o meu socorro O Senhor que fez o céu e fez a terra O Senhor é que me vem o meu socorro O Senhor que fez o céu e fez a terra Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo Caríssimo permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade Tu sabes de quem o aprendeste Desde a infância conheceste as sagradas escrituras Elas tem o poder de te comunicar a sabedoria que conduz a salvação pela fé em Cristo Jesus Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar para argumentar para corrigir e para educar na justiça a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra diante de Deus e de Cristo Jesus que há de vir a julgar os vivos e os mortos e em virtude da sua manifestação gloriosa do seu reino eu te peço eu te peço com insistência proclama a palavra insiste oportuna ou importunamente argumenta repreende aconselha com toda paciência a doutrina palavra do Senhor graças a Deus aleluia 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 Cristo é meu reino aleluia 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 a minha alma aminei aleluia aleluia Cristo é teu reino O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus contou aos discípulos uma parábola Para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir Dizendo, numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz Pedindo, faz-me justiça contra o meu adversário Durante muito tempo o juiz se recusou Por fim ele pensou Eu não temo a Deus e não respeito homem algum Mas esta viúva já me está aborrecendo Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me E o Senhor acrescentou Escutai o que diz este juiz injusto E Deus não fará justiça aos seus escolhidos Que dia e noite gritam por ele Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo Que Deus lhes fará justiça bem depressa Mas o Filho do homem, quando vier Será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação Glória a vós Que as palavras do Santo Evangelho Perdoem nossos pecados Amém O tema da nossa reflexão hoje é sobre oração Eu lembro que nas missas de Nossa Senhora Padroeira do Brasil Eu pedi para todo mundo fazer um propósito Qual que era o propósito? É um Pai Nosso e um Ave Maria Todos os dias E depois no final do mês Avaliar quantos dias você lembrou de rezar Não é muita coisa Mas a gente precisa rezar sempre E é isso que nos pede A palavra de Deus Pede para a gente rezar sempre E dar vários exemplos para nós Jesus contou uma parábola para falar Da necessidade de rezar constantemente A primeira leitura fala também De Moisés que reza pelo povo Depois aliado a isso Todos nós devemos ter um grande amor pela palavra Ler a palavra é uma forma de oração Vamos por parte A primeira leitura Tirada do livro do Êxodo Conta a história muito bonita E fala assim que Israel estava para ser atacado Por um grupo Chamado Amalecitas Moisés então Chamou Josué E disse a ele Escolhe vários homens E vai guerrear contra Esses que querem Fazer mal a Israel E Josué E Josué foi e escolheu E Moisés falou assim Eu vou rezar Por vocês E subiu até a colina Eles, Moisés, Araão e Ur Foram rezar E diz A palavra Olha que interessante Diz que enquanto Moisés levantava as mãos Para rezar Israel ganhava a guerra Quando ele cansava e baixava as mãos Israel perdia Josué Perdia Então A gente já pode tirar uma conclusão daí Se você Não quer ser um derrotado na vida Aprenda a rezar E a levantar as mãos para Deus Se a gente não rezar Somos derrotados Pelo mal E por tantas outras coisas A gente precisa rezar E Ias Estava do lado de Moisés Arão e Ur E quando eles perceberam Que Moisés estava cansando De ficar Com os braços levantados Eles foram criativos Colocaram uma pedra E pediram para Moisés sentar E não só isso Um de cada lado Começou a segurar as mãos Dele Para não baixar Ele levantar as mãos Aprendemos uma outra coisa também A gente precisa De pessoas Que sejam capazes De ajudar os outros A rezarem O esposo Procura sempre Incentivar sua esposa A manter as mãos Para o céu O esposo Incentiva a tua esposa A rezar Também o inverso A sua esposa Peça pro A esposa Peça pro marido Rezar sempre Insista Para que seja Um homem de oração A gente precisa Motivar Quem está perto A permanecer em oração Porque quem não reza É um derrotado Na vida Longe de Deus A oração Aproxima a gente De Deus Quem não reza Se coloca longe Se sente frágil Se sente frágil Pequeno Sozinho A oração Faz a gente Ter uma segurança Incrível Portanto se você No mínimo Rezar um Pai Nosso Ave Maria Todos os dias Você vai sentir Você vai sentir A proteção De Deus Você vai ser Uma pessoa Mais confiante Lembrará De sua palavra Quando tiver Que tomar Decisões Na vida A palavra Faz a gente Pensar Como Deus Quer A oração Também faz a gente Pensar Como Deus Quer Ainda sobre A primeira leitura Da história De Moisés Que levanta Os braços E reza Diz que Ele permaneceu Assim até O pôr do sol O que significa Para nós Que a oração Da gente Tem que ser Até o fim Da vida Até o pôr Do sol Não pode ser Só um período Da vida Um momento Esta semana O Papa Falou Uma coisa Importantíssima Ele disse Para nós Quer rezar Uma hora Só Ao final De semana Na missa Você não pode Pensar assim Diz o Papa Reze Todos os dias E ele disse Que rezar É se colocar Na presença De Deus Então não se coloque Na presença De Deus Só na missa Mas procure Ter um espírito De pessoa Que reza Um jeito Cristão A palavra É importantíssima Quando a gente Lê a palavra A gente também Está rezando E vai entendendo O que Deus quer O valor Da palavra Aliás A palavra tem um valor Muito grande Para nós E é isso Que afirma São Paulo Apóstolo A segunda leitura Ele diz assim Permaneçam firmes Na verdade Que vocês Aprenderam Permaneçam firmes Porque toda palavra É revelada Por Deus E ele diz A palavra Te servirá Para educar Para corrigir Para empreender A palavra A palavra Te ensinará A viver Na justiça Se a gente Unir as duas Coisas O amor A palavra E o amor A oração Ter oração E ter a palavra E isso Transforma A nossa vida São Paulo Diz que Não é só Para absorver A palavra Para si Mas Ele diz Em qualquer momento Em qualquer oportunidade Pregue a palavra Então Nós estamos Celebrando Hoje Também O dia Mundial Das missões Todos nós Somos Missionários E devemos Dar testemunho De Cristo Então Se você Quer ser Um bom Missionário Reza Sempre E tenha Um grande Amor Pela palavra Ainda falando Sobre oração O evangelho É claro Para nós Sobre Como devemos Nos comportar Em relação A oração Jesus ensina Que deve A oração Deve ser Frequente Contínua E vai contar Uma parábola Dizendo Que existia Um juiz Um juiz Que era Injusto Que não gostava De fazer justiça Aos pobres Existia uma viúva Que necessitava Que o juiz Julgasse O seu caso E ela Ia até O juiz E insistia E ele Não resolvia Ela Continuou Indo Insistindo Até que O juiz Disse Essa mulher Vai continuar Me importunando É melhor Julgar o caso Dela Ela tinha Tudo Para desistir A demora Às vezes Os comentários A respeito Do juiz Que não julgava Ela tinha Tudo Para desistir Mas ela Permaneceu Indo Até ele Até que Ele fez Justiça Existe A justiça Dos homens E existe A justiça De Deus A justiça Dos homens Às vezes Age desta Maneira Mesmo Ela é lenta Burocrática A justiça De Deus Não É preciso Insistir Na oração Porque Deus Tarda Mas não falha Vamos repetir Deus Tarda Mas não falha Às vezes A gente Gostaria Que algumas Coisas Que pedimos Em oração Acontecesse Hoje Ou amanhã E às vezes Não é bem assim Há um tempo Para tudo Há o tempo De Deus As coisas Vão acontecer A justiça De Deus Vai se realizar A gente Não pode Desanimar Parar As coisas Vão acontecer No devido Tempo No tempo De Deus Portanto Não sejamos Apressados Pessoas Que rezam Apressadamente E que querem Resultados Muito rápidos Causam Desastres Desanimam Ficam Frustrados É Preciso Ter uma Confiança Em Deus E rezar Sempre No devido Tempo As coisas Acontecerão Mas que possamos Ter a prática De rezar Sempre E conto Uma história Só para Ilustrar um pouco A oração Que houve Uma tempestade Um forte Vendaval Numa cidade E destelhou Casa Quebrou galhos De árvores Derrubou árvores E nessa Cidade E nessa cidade Tinha um garoto Que falou assim Para o pai Pai Os ventos São fortes E o pai Disse Vento Forte É tempestade Esses ventos Que vieram Sobre nossa cidade Foram fortíssimos E o menino E o menino Falou Pai O vento Ele derruba Todo tipo De árvore E o pai Falou assim Não O vento Não consegue Derrubar Todo tipo De árvore E o menino Disse E que árvores Que o vento Forte Não consegue Derrubar E o pai Falou assim Aquelas que se curvam O vento Não derruba Aquelas que se inclinam Não derruba O vento Não derruba Moral da história Para cada um de nós Quando vier Tempestade Na tua vida Se incline Dobre Teu joelho Dobre a tua vida Que o vento Não derruba Quem reza Quem se deixa Dobrar Não para a tempestade Não para o problema É se dobrar Para Deus Como alguém Que tem plena confiança Então os ventos E as tempestades Não nos derrubam Quem é capaz De ser flexível E se inclinar Diante de Deus Com humildade Vencerá todo tipo De tempestade Uma das plantas Que se dobram É o Bambu Não se quebra Porque é capaz De oscilar Para lá E para cá O bambu ensina Muita coisa Sobre oração Para nós Porque Algumas características São legais O bambu Ele Nunca nasce Sozinho Todo broto De bambu Nasce Com muitos Outros Brotos Uma boa oração De quem reza É nunca rezar Sozinho Rezar sozinho É bom Mas precisamos Rezar e crescer Junto com outras Pessoas Como o bambu Que não nasce Sozinho Nasce com muitos Brotos Também A raiz do bambu É profundíssima Pessoas de oração Tem raízes Mais profundas Quem reza Não vive Na superficialidade Está sempre Firme Com convicção Pessoas que rezam São convictas De onde quer chegar O bambu Também Sempre Cresce Numa direção Buscar E as coisas Do alto Quem reza Dá muito valor As coisas Do alto Mais do que as coisas Materiais O bambu Não tem muitos galhos Quem não reza Arruma Muitas Coisas Na vida Muitos galhos E fica mais preocupado Com os galhos Com as coisas Que arruma Do que com as coisas De Deus Um dia Jesus falou Marta Marta Você se preocupa Com tantas coisas Uma coisa só É necessária E Maria escolheu A melhor parte Ouviu a palavra E rezou O bambu Vai numa direção Não se preocupa Muito com Com coisas O bambu Também é cheio De nozinhos É Cada espaço Um nó Um nó Um nó E um bambu Com muitos Nós Ensina que a gente Também Tem que ser Mais nós Não é nós Cego Não É nós No sentido De nós Comunidade Pessoas que rezam Sempre falam No plural Nós Reza por nós Não reza só Para si Reza para nós Por todos nós Reza pela família Reza pela comunidade Reza por alguém Que está doente Temos motivos Para rezar sempre Assim é a vida Que você Diante das tempestades Da vida Se incline Não diante Do problema Mas diante De Deus Deus vai Te ajudar Deus vai Te consolar Deus vai Abrir uma porta Uma janela Diante de alguns Problemas Que são Assim Complexos Tem muito Problema na vida Que vai Só se resolver Com oração Não será Resolvido De outra maneira Jesus ensinou Hoje Permaneça Firme Na oração Quem reza Vence as tentações Quem reza É mais feliz Vamos ficar em pé E professar A nossa fé Creio Em Deus Pai Todo poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi Concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre o ponço Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou O terceiro dia Subiu aos céus Está sentada À direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir Jugar Os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Façamos a Deus Nossas preces Nossos pedidos Com amor E confiança Deus é um bom Pai A cada prece Nós vamos responder Senhor Venha a nós Ao vosso reino Senhor Venha a nós O vosso reino Abençoai Senhor A igreja Chamada Ser mestra Em oração E testemunha Da caridade Vos pedimos Todos Senhor Venha a nós O vosso reino Iluminai Os juízes Responsáveis Por manifestar Vossa justiça Nos julgamentos E decisões Vos pedimos Todos Senhor Venha a nós O vosso reino Vós Olhai Olhais Com carinho A cada A cada A cada Pessoas Também As que nunca Rezaram Ou as que deixaram De rezar Para que todos Façamos Experiência Da riqueza Da oração Vos pedimos Todos Senhor Venha a nós O vosso reino Vós Acompanhais Com vossa Benção E proteção Os missionários Das igrejas Cristãs Para que nós Solidarizemos Com sua missão E vos pedimos Todos Senhor Venha a nós O vosso reino Vós Amparai as viúvas Pobres As mães Que perdem Os filhos E todos Necessitados Para que saibamos Vos imitar Vos pedimos Senhor Venha a nós Vosso reino Abaixe a cabeça E faça um pedido A Deus Para sua vida E sua família Acolhei Pai de bondade Os pedidos Que apresentamos Também os que nascem No coração De vossos filhos E filhas Pedimos com fé Em comunidade de fé Acreditando o poder Do amor Do vosso filho O Cristo Senhor Nosso Amém Podemos sentar Este é o momento Do ofertório As igrejas Do mundo Inteiro Fazem a coleta Hoje Destinada As missões Para ajudar Nos projetos Missionários Da igreja Em todos Os continentes Hoje A sua oferta É uma maneira De você ajudar Os missionários E missionárias Do mundo Inteiro Faça a sua oferta Generosa Você estará ajudando Aqueles que proclamam A palavra Em todos os cantos Da terra Façamos isso Cantando Então eu me lembrei Então eu me lembrei Então eu me lembrei Mais um Mais um O que você queres É meu coração Mais do que ouro, mais de prata, mais de qualquer dom O que tu queres é meu coração E nas abertas de encostição Eu te ofereço como o trabalho do irmão Em dias nós eu sou trabalhador Mas não só se ensinar, sinal do meu amor Enquanto eu trabalhei, foi isso que eu pensei Mais do que ouro, mais de prata, mais de qualquer dom O que tu queres é meu coração Mais do que ouro, mais de prata, mais de qualquer dom O que tu queres é meu coração O que tu queres é meu coração Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba, Senhor, por tuas mãos Em sacrifício para a glória do seu nome Para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Dá-nos, ó Deus, usar os vossos dons Servindo-vos com liberdade Para que purificados pela vossa graça Sejamos renovados pelos mistérios que celebramos Em vossa honra Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Então, corações ao alto Demos graças ao Senhor nosso Deus Na verdade é justo e necessário nosso dever e salvação Dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso Por Cristo, Senhor nosso Ele é a vossa palavra viva Pela qual tudo criastes Ele é nosso Salvador e Redentor Verdadeiro homem concebido do Espírito Santo E nascido da Virgem Maria Ele, para cumprir vossa vontade Reunir o povo santo em vosso louvor E ser os braços na hora da sua paixão Afim de vencer a morte E manifestar a ressurreição Por ele os anjos celebram vossa grandeza Os santos proclamam vossa glória Concederam-nos também a nós A associar-nos a seus louvores Cantando a uma só voz Santo, santo, santo é meu Senhor 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 Céu e terra Proclama a sua glória Proclama a sua glória Proclama a sua glória Proclama a sua glória Rosana em toda a terra Rosana em toda a terra Rosana em toda a terra Rosana na terra Rosana em toda a terra Rosana em toda a terra Rosana em toda a terra Cristo, vosso Filho e Senhor Nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, seus amigos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, e deu graças novamente, e entregou o cálice a seus discípulos, seus amigos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós, por todos, para o perdão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Se lembrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, e vos oferecemos também o cálice da bênção, da salvação, e vos agradecemos porque nos tornásseis dignos, de estarmos hoje aqui na vossa presença, e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós suplicamos, ó Pai, que participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Benedito e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também, Pai do céu, dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição, que eram de nós abaixo da cabeça. Lembre-se de parentes e amigos falecidos. Pense neles. Lembrai-vos, ó Pai, de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós nos pedimos, tendo piedade de todos nós, e daremos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com o seu Esposo, São José, os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Estenda a mão em direção à Eucaristia. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz deus Pai Todo-Poderoso, da unidade e do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Vamos dar as mãos e vamos rezar juntos a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, veia a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegi todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, nós aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória. Estenda a mão e peça paz para a sua vida. Senhor Jesus Cristo, dissesse aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não lhes os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco, com o amor de Cristo. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Amém. Eu vou levar amor por onde eu passar, vou se virar a paz, não posso parar. Eu vou levar amor por onde eu passar, vou se virar a paz, não posso parar. Eu vou levar amor por onde eu passar, eu vou levar amor por onde eu passar, e eu vou levar amor por onde eu passar, vou se virar a paz, não posso parar. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vei de como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno, que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e sereis sal. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde nesta vida, nos prepare para a vida eterna. Amém. Cantemos. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, E ao receber seu corpo e sangue, Senhor Você me brotar a paz, o amor, a salvação E no seu altar seremos homens em comunhão És grande, ó meu salvador Senhor, Senhor, que recebeu a paz O Senhor, Senhor, que enche o meu amor Velho, Senhor, que recebeu a glória O sangue, Senhor, transforma meu coração E ao receber meu corpo e sangue, Senhor Não te faz em mim motivo de condenação Pra ter falta de quem eu presença, tô em mim És grande, ó meu salvador O Senhor, que recebeu a glória Eu canto, o Senhor, que recebeu a glória Eu canto, o Senhor, que recebeu a glória O Senhor, que recebeu a glória O Senhor, que recebeu a glória E ao receber meu coração O Senhor, que recebeu a glória O Senhor, que recebeu a glória Vem trazer você Vem, traz-nos a graça Vem, trazendo a graça Tô o vedão, ó Senhor Vem trazendo a graça Vem, trazendo a graça Vá do nosso lar, abenço de amor Levanta, Senhor, Tua bênção Levanta, Senhor, sobre nós A paz que se valga, que na Tua nos traz Levanta, Senhor, Tua bênção Levanta, Senhor, sobre nós Amor que nos morrerá, nossa canção Atenção Senhor, conforta nossos doentes Que contaram dos doentes e ausentes Família que pesa o vida O vida sempre estará Com os teus anos de sol Sempre a nos guardar Família que pesa o vida O vida sempre estará Com os teus anjos e sangue Sempre a nos guardar Amor, Senhor, Tua bênção Levanta, Senhor, sobre nós A paz que se valga, que nos vamos buscar Amor, Senhor, Tua bênção Levanta, Senhor, Tua bênção Levanta, Senhor, Tua bênção Levanta, Senhor, Tua bênção Amor, Senhor, Tua bênção Levanta, Senhor, a misericórdia Amém. Minha vida é do mestre, o meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, a minha esperança é do mestre. A minha vida é do mestre, o meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, a minha esperança é do mestre. A Deus eu me entreguei, o marco do meu ser, entrei ou para fora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais locais, só eu que eu adoro. Minha vida é do mestre, o meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, a minha esperança é do mestre. A minha vida é do mestre, o meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, o meu caminho é do mestre, a minha esperança é do mestre. A minha vida é do mestre, o meu caminho é do mestre, o meu caminho é do mestre, o meu caminho é do mestre. Amém. 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 do que aconteceu com o Papa, ficar numa vigília com o Papa, na praia, eles vão ficar no campo aqui, revivendo os momentos do encontro com o Papa. Então, todos aqueles que participaram do encontro com o Papa, e aqueles que desejaram agora fazer uma experiência de acampamento, de vigília, do Dia Nacional da Juventude, poderão fazer. Ocuparemos dois espaços, o campo municipal e o ginásio de esportes. Haverá atividades culturais, palestras, orações, começará aqui às sete horas, no sábado. Então, você que é jovem e gostaria de participar, precisa fazer a inscrição na Secretaria Paroquial, porque precisamos planejar todo o almoço, a janta e o café, e precisamos saber o número exato de pessoas. Se você é jovem e gostaria de participar do Dia Nacional da Juventude, faça sua inscrição. Também sobre o leilão de gado, quem puder colaborar, ajudar com a paróquia, estará ajudando não só a paróquia, mas também o lar dos idosos de Álvares Machado. Uma licença do padre Jurandir. Caríssimos, quando o nosso dirigente, o senhor José Ferreira da Silva, popular cabrita, que solicitou que se elaborasse um discurso para ser dito no dia do aniversário do grupo de cantores Paulo VI, pela passagem do 48º aniversário. Pensamos em fazê-lo usando a razão. E aí teríamos um belo discurso, com muitos significados e muitas rimas. Pensamos em fazê-lo usando a emoção, quando dando destaques à história do grupo, de seus participantes e de tantas coisas más. Destacaríamos alguns membros e por aí iríamos. Entretanto, desistimos de tais ideias e resolvemos falar apenas com o coração. E o que falar com o coração? Lembramos que para esta caminhada de 48 anos de existência, o grupo contou com apoio, respeito e acolhida de muitos. E, portanto, era hora de apenas agradecer. Agradecer a Deus pela sua existência, pela saúde que nos possibilita estar todos os domingos para celebrar a Eucaristia junto com a comunidade. Agradecer ao Padre Jurandir e por ele, também aos sacerdotes que o antecederam, por nos acolher e autorizar a nossa participação nas missas dos domingos de manhã. Agradecer à comunidade que nos aceita como animadores das missas em que participamos. Agradecer aos membros do coral que diligentemente reservam amanhã dos domingos para estar conosco e muitas vezes deixando de lado interesses pessoais e familiares. Agradecer aos amigos, colaboradores, ex-integrantes, entre os quais alguns já de saudosa memória, por tudo que fizeram em prol do grupo. Agradecer aos nossos familiares pelo desprendimento e apoio nesta jornada, especialmente as famílias dos músicos e do som, porque estes não podem faltar. Por fim, rogar a Deus que abençoe a todos nós. Em nome do grupo de cantores, Paulo VI, nosso muito obrigado. Agradecer aos membros do coral, a gente que abençoe a todos nós. Agradecer aos membros do coral, a gente que abençoe a todos nós. Agradecer aos membros do coral, a gente que abençoe a todos nós. Agradecer aos membros do coral, a gente que abençoe a todos nós. Agradecer aos membros do coral, Eu só gostaria de dizer algumas palavras, em relação ao aniversário do grupo Paulo VI são 48 anos, então logo, logo faremos 50 e aí a gente tem que fazer uma festa enorme com o grupo de canto Paulo VI eu tenho muita alegria de tê-los aqui nas celebrações de domingo de manhã vocês já entraram para a história da paróquia como um grupo que está há tanto tempo colaborando com a igreja e na divulgação do evangelho através da música dos dons que vocês têm possuem e colocam à disposição eu sou muito feliz de ter vocês na paróquia como amigos e se vocês não sabem, eu todo domingo de manhã eu faço duas garrafas de café para eles eu acordo cedo, vou lá, faço café eles vão chegando e vão já tomar o café eu não dou só o café, eu dou umas bolachinhas também é, é o coral vocês, a minha casa está sempre aberta para vocês Deus lhes pague por tudo que vocês fazem pela nossa comunidade dá uma salva de palmas a eles hoje nós também rezamos pelo sétimo dia de José Gonçalves de Oliveira rezamos também pela alma de Wanda Dias, a Vila Neda e por a parecida campeona de Garril vamos por essas famílias pelos nossos irmãos que já partiram que a Virgem Maria sempre os abençoe e abençoe a todos nós e que a Virgem Maria abençoe os familiares que vieram hoje celebrar seus entes queridos vamos ficar em pé Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém oremos dai-nos ó Deus colher os frutos da nossa participação na Eucaristia para que auxiliados pelos bens terrenos possamos conhecer os valores eternos por Cristo nosso Senhor amém vamos cantar os parabéns para o coral, né? 48 anos Parabéns a você é uma data querida muita felicidade oito anos de vida parabéns a você é uma data querida muita felicidade muitos anos de vida ainda bem que eles me chamaram para a festa deles hoje é o dia inteiro de festa o Senhor esteja convosco Ele estará bem de nós por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria de São José abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo amém obrigado Gilmar do TV Foto Bruna pela transmissão da nossa missa sei que faz isso de coração com alegria muito obrigado tenhamos todos um bom almoço um bom domingo boa semana vamos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe graças a Deus e que o Senhor quando o sol aquece de manhã o sol aquece de manhã o planeta terra onde eu vivo não importa em que lugar estou história natureza pensativo o vento ação e as águas deste ano chupa pelas obras na canção quem acompanha a música do vento e quem acendeu o sol então aleluia aleluia confusão dos pensamentos meus aleluia 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 em tudo isso tem a mão de Deus quando cai a chuva e rola o chão meu planeta fica tão florido e a tarde as tintas lá do céu em um horizonte colunido folhas, folhas, frutos e mistura e aí �